A partir desta terça-feira, passou a ser proibido fumar em qualquer espaço público exterior de Milão, a menos de 10 metros de outra pessoa. E a cidade italiana quer ir ainda mais longe e prevê a interdição total do consumo de cigarros até 2025, no quadro de um vasto plano de luta contra a poluição. A medida é celebrada por uns, mas vista com ceticismo por outros. Parece-me bem, apesar de ser uma fumadora. Não fumo muito, mas percebo que fumar incomoda as pessoas à nossa volta, mesmo no exterior. Às vezes está vento e levamos com o fumo na cara. Concordo com a decisão. Duvido que a medida tenha grande impacto na limitação da poluição. Penso que as causas da poluição são outras. Se as autoridades também apontam a defesa da saúde pública como razão para a medida, o decreto insere-se numa lista de iniciativas para melhorar a qualidade do ar numa das cidades mais poluídas da Europa Ocidental.